olê olá meu povo meus repolhos e minhas pimpulhas cá estou vou fazer uma receitinha bem legalzinha pessoal para o pessoal fitness sabe diferente da diateca assim sabe diferente da diateca vou fazer chips de batata doce viu pessoal vou mostrar para vocês olha aqui pessoal é tem pessoas que corta no ralador né no cortador eu prefiro cortar na faca pessoal dá mais trabalho mas você vai você você consegue corta bem o mais fino que você puder e feito isso pessoal olha tem que cortar bem fininho mesmo pessoal olha aqui olha a grossura aqui ó tá vendo feito isso pessoal você pega coloca numa assadeira em algum recipiente pessoal que caiba bastante coisa porque você tem que colocar uma uma fatiazinha dessa daqui ao lado da outra não pode sobrepor entendeu por uma em cima da outra não pode demora mais para secar quando um dia de sol é o suficiente quando estiver 100% seco você já pode fritar e eu já tenho é a as batatas batatas sequinhas e já vou ficar vou pegar depois eu mostro para vocês ok beijo beijo fui pessoal eu vou começar a fritar olha aqui pessoal ó eu tenho aqui já sequinha vou começar a fritar para mostrar para vocês olha aí pessoal é rapidinha a processo aqui ó pessoal no instantinho ela sobe ó ó ó subiu tá pronto tem que colocar pouco pessoal para não queimar porque senão você vai tirar agora mesmo é mim bananei ó quase queimou aqui ó tem que colocar pouquinho para poder ficar fácil de tirar pessoal é é isso aqui a fritura é instantânea como vocês viram bananei ó e eu volto daqui a pouco a mostrar todos já fritos para vocês ok meus amores meus repolhos e minhas pimpolhas aqui está o salgadinho de batata chips de batata doce para vocês que são fitness que são elegantes ok pessoal façam que vale a pena fui eu voltei pessoal para dizer mais uma vez eu tenho que dizer isso sempre só o senhor é Deus só Deus é digno de todo louvor e toda adoração pessoal pessoal corramos para os nem sei se essa palavra é correta pessoal mas vamos para os braços do nosso Deus lá é o nosso refúgio e a nossa fortaleza fui beijo Deus abençoe cada um de vocês pessoal 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 pessoal